A TV Batataes está com você em nossos programas trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batataes, a TV do nosso povo. Bem, a TV Batataes recebendo aqui em seus estúdios o Sargento Lanchotti. E ele vem aqui para poder falar de uma causa bastante justa, diga-se de passagem, que é a campanha do agasalho. O Sargento, um abraço, boa tarde. Obrigado por vir aqui falar com a gente. Tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos, nesta data, lançando a campanha do agasalho, mais uma ação solidária, idealizada pela Polícia Militar. Estou aqui em nome do Capitão Cangerana e Tenente Lucas Sansana, comandantes da Polícia Militar em Batataes, lançando essa ação solidária, essa campanha do agasalho, ano 2021. Tá legal. Essa ação, ela é regional, estadual? Como é que é, Sargento? Ela é a nível estadual, várias unidades idealizaram essa campanha do agasalho. Então, temos ao entorno do Estado, várias unidades policiais, militares, fazendo arrecadação aí de agasalhos, cobertores, roupas em geral, e posterior a destinação aos fundos sociais ou fundos municipais aí, que destinam essas roupas e agasalhos posteriormente às famílias mais carentes. E essa ação tá começando hoje? Isso, ela começa na data de hoje, ela encerra no dia 31 de julho. Tá legal. Isso, após 31 de julho, toda arrecadação, ela é encaminhada ao Fundo Social do Município de Batataes, e o Fundo Social do Município de Batataes, por sua vez, faz toda a destinação da arrecadação às famílias mais carentes deste município. Coincidentemente, né, começando essa ação hoje, e hoje tá sendo um dos dias mais frios do ano, pode te dizer, Sargento? Isso, uma data bem característica, né, o dia mais frio do ano até agora, a gente já aproveita pra iniciar essa campanha, então é o momento que as pessoas procuram fazer a reforma do seu guarda-roupa, e diante dessa reforma, o descarte de algumas roupas, agasalhos, como eu disse, que estejam em bom estado, as pessoas que têm bom coração e desejam fazer essa doação, que façam essa entrega no quartal da Polícia Militar em Batataes. Tá legal. Vamos nominar aqui, mais ou menos, o que pode ser doado? Como cobertor, meia, meião, abrigo, o que mais? Roupas. Qualquer tipo de roupa, né? Roupas em geral, calçados, roupas de cama, desde que estejam em bom estado e em condições de ousa. Tá legal. Somente aqui, na Polícia Militar, que serão feitos o recolhimento, é isso? Isso, aqui na Praça Barão do Rio Branco, número 94, é o quarteirão da antiga Escola SESI, quartel da Polícia Militar, nessa cidade, lá que vão ser feitos toda a arrecadação. Orientamos para que as pessoas façam essa destinação durante a semana, de segunda a sexta-feira, no horário das nove às dezoito horas. Diante da impossibilidade de fazer neste horário e nesses dias, podem ser feitos durante a noite ou nos finais de semana, mas a gente pede, preferencialmente, que seja feito durante a semana e no horário das nove às dezoito horas. Tá legal. Isso significa também que a polícia tem o seu olho, né? Que pode e quer ajudar a sociedade também, né? Na parte das pessoas que não têm condição, né, Sargento? Muito bem, muito bem falado. A gente, além da missão principal, que é a segurança pública, faz parte do nosso policiamento, né? Seria um policiamento comunitário. Essas ações idealizadas, essas ações visando promover campanhas em prol das pessoas mais necessitadas. Por vezes, arrecadamos brinquedos em determinada época do ano, outras vezes, cestas básicas. Tudo isso é destinado, é feito em parceria com o Fundo Social do Município, que já tem um catálogo de famílias mais necessitadas, que são agraciadas aí com essas doações, depois de tudo arrecadado. São muitas pessoas, Sargento, que necessitam desse tipo de ajuda? É, temos bastantes pessoas aí que necessitam, estão todas catalogadas aí no Fundo Social. Não temos a relação, né, no Fundo Social, que faz todo esse controle, esse catálogo aí de pessoas e faz essa destinação. A Polícia Militar, ela se limita a fazer somente a arrecadação e, posterior, a destinação ao Fundo Social. Lembrando também que pode ser doado calçados, né? De qualquer tipo que, desde que possa proteger, é isso, Sargento? Calçados, meias, calças, bermudas, roupas em geral, né? É, e como roupas de cama também em geral. Estando em bom estado, em condições de uso, será muito bem aceito e terá a destinação aí adequada. Quem quiser ter mais informações, pode ligar no 190, Sargento? Tem essa informação? Isso, para mais informações, pode ser feita a ligação via telefone 3761-2608. orientamos ainda para que as pessoas façam essa doação que levem até o quartel da Polícia Militar. Infelizmente, a Polícia Militar não dispõe de logística, de recursos para fazer arrecadação nessas residências. A nossa missão principal é o atendimento de ocorrência, é o patrulhamento e não podemos desfazer dessa nossa missão principal. Infelizmente, não conseguimos fazer essa arrecadação nessas residências. Então, pedimos a colaboração das pessoas que levem até o quartel da Polícia Militar. Tá legal. Como você mesmo disse, né? A polícia está sempre empenhada também, né? Não é só agora na época do frio, mas dia da criança, Natal, né? E agora, que está precisando, que é a época do frio, a polícia também está dando aí o seu quinhão de colaboração, né, Sargento? É, mais uma vez, como todos os anos, já é uma prática constante da Polícia Militar em Batatais. Essa campanha do agasalho, durante outros períodos no ano, teremos outras ações solidárias, como arrecadação de brinquedos, cesta básica, e conforme a necessidade do momento, a gente vai idealizando algumas ações solidárias. Você está sentindo com essa pandemia, se a necessidade, ela aumentou, Sargento, na questão? Até na questão do frio, hein? Com certeza, o aumento de desemprego, a pandemia, ela gerou essa necessidade maior de ações solidárias, né? Essas ações podem ser idealizadas por outros órgãos municipais, estaduais, por representantes aí de comunidades, líderes de comunidade, não só pela Polícia Militar. A Polícia Militar, por sua vez, está fazendo a sua parte. Está legal. Só para a gente recapitular aqui, começa hoje e encerra quando, Sargento? Estamos lançando a operação na data de hoje e o encerramento dela está previsto no dia 31 de julho. Então, uma ação solidária iniciada hoje com término previsto para 31 de julho. Então, as pessoas que desejam fazer sua doação, que se puderem, passam durante esse período. Está legal. Algum recadinho mais? Fique à vontade, Sargento. Muito obrigado, só isso. Então, reforçando as pessoas que têm essa intenção, a pessoa de bom coração que deseja fazer a doação, que está agora, nesse momento de frio, fazendo a reforma do seu guarda-roupa, ou que não, mas que desejam fazer alguma doação, seja roupa usada, roupa de cama usada ou nova, fica a critério, mas desde que esteja em condições de uso. Está legal. Sargento Lanchote falando com a gente aqui na TV Bada Tais. A gente agradece, inclusive, até pelo trabalho que ele passa no dia a dia para a gente aqui. E, reforçando, se você pode colaborar com as pessoas necessitadas, você está vendo o frio que nós estamos vivendo, principalmente no dia de hoje. Só para ter aí uma base, o que é ou o que são as madrugadas geladas, não só aqui em Bada Tais, mas em todo o Brasil. Ajude e você pode fazer a sua doação aqui na Polícia Militar. Muito bem. A TV Bada Tais mostrando o dia a dia da nossa cidade. Mais uma vez, a solidariedade vai fazer sucesso. Neste inverno, doem roupas em bom estado para a campanha do agasalho. Novas ousadas. Elas servem para aquecer, mas também para dar mais dignidade à vida de quem precisa. Iniciativa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Covid-19. A TV Bada Tais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Bada Tais. A TV do nosso povo. LaborMed. Laboratório de análises clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas. Com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde. Além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19. Exames toxicológicos periódicos. Que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E. Com estacionamento amplo e com cobertura para você. Quatro endereços para melhor lhe atender. Unidade 1 LaborMed Centro. 3761-6066. Unidade 2 LaborMed Fórum. 3761-8555. Unidade 3 LaborMed Hospital. 3761-3311. E a unidade 4 LaborMed Altinópolis. 3665-3422. LaborMed Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco. 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 Real Supermercados. Completo pra você. A E-CID vem inovando no segmento de energia renovável. Trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você agricultor, comerciante ou para sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a E-CID pela credibilidade e pós-venda oferecida. E este investimento nos rende uma economia anual de R$ 70 mil. Eu recomendo a E-CID. E-CID. Mais economia a cada amanhecer. Amara Espanha é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural. Oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto